Estamos aí para atender os anseios dos colegas com essa reeleição por mais um triângulo. Esperamos que possamos fazer ou continuar um trabalho que vinha sendo feito, que é de buscar aquilo que é o melhor, enquanto a gente entende, para a advocacia. Houve um apelo nesse sentido para que concorresse à reeleição, doutor Dante? A grande questão, Ademar, não é nem muito apelo. A grande questão que envolve, enquanto envolve a OAB, ela tem muitos fatores. E dentre esses fatores é a responsabilidade que o cargo traz ante a própria sociedade como um todo. E na nossa comunidade não é diferente. Não que não tenham pessoas capacitadas, existem sim pessoas capacitadas, mas muitas delas têm os seus afazeres e não conseguem se doar o tempo todo. Não que eu deixe de lado, meus afazeres também têm. Mas, além de tudo isso, você tem que gostar muito da sua instituição. E eu sou uma pessoa que gosta, quem conversa comigo sabe que eu gosto muito da OAB. Então, como a gente fala por aí, quando a gente é picado pelo bichinho da OAB, a gente acaba tendo uma outra visão enquanto instituição e que faz com que a gente se doe, doe todo o nosso tempo, ou a grande parte do nosso tempo, para melhoria em prol dos colegas e nunca em benefício próprio. Isso. Doutor Dante, como é que transcorreu a eleição em nível local, em nível regional? Porque tem vários municípios que estão sob a abrangência de Lagoa Vermelha. Sim, sim, Andemar. Transcorreu tudo dentro da normalidade, né? Uma eleição, vamos dizer, apesar de eu estar aqui tranquilo dizendo dentro da normalidade, foi uma eleição atípica, né? Por que atípica? Porque pela primeira vez a gente teve uma votação online. Ou seja, as pessoas não precisavam se dirigir mais à subsessão como outrora se fazia, seja por ficha de votação, seja através de, nos últimos períodos, através das urnas eletrônicas das quais eram contratadas, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E nessa oportunidade as pessoas puderam fazer a sua votação lá de dentro do seu escritório, do conforto da sua casa, da onde estivesse, viajando, de colegas, a gente sabe, de outros estados, enfim, que acabaram votando sem maiores problemas, né? Então a gente pode dizer que eu acompanhei a grande parte ontem, estive presente ali na subsessão, porque além dessa votação online existiam mais de 150 cabines de votação espalhadas pelo Estado, muitas delas, não na sua grande maioria, nas sedes da OAB, onde os colegas que estavam com dificuldades de votar ou algo nesse sentido, poderiam ir até lá, tinham os mesários, tinha a subcomissão eleitoral que estava presente e poderiam, então, exercer o seu direito a voto nas subsessões. E, como eu disse, transcorreu tudo normalmente, tranquilamente, não houve nenhum atrapalho aqui, enquanto a subsessão Lagoa Vermelha, a gente sabe que em alguns locais os colegas, por desconhecimento, muitas vezes em informática, acabaram, teve até um local que foi fechado a urna antes do tempo, foram clicar num local que não poderia, enfim, mas foi tudo resolvido através da TI e os responsáveis pelo programa S de Votação, que diga se era terceirizado, né, não era um programa criado pela OAB, é um programa terceirizado, totalmente auditável. Sim. Quantos compareceram, ou quantos manifestaram o seu voto? Lagoa Vermelha, a gente tem 253 advogados inscritos, porém, tínhamos 200, se não me falha a memória, 201 aptos a votar. Desses 201, não sei ter precisar, efetivamente, quantos participaram. 188. 188, o doutor Giovanni está me dizendo aqui. Os demais vão ter até o dia 21 de janeiro, se não me engano, a data também, para fazer a sua justificativa do porquê que não votaram. Mas, desse sentido... Tem que ser feita a justificativa. Tem que ser feita, é obrigatório ser feita a justificativa, sob pena de sofrer multa. O voto nosso também é obrigatório, como nas eleições normais, que, enquanto não houver justificativa, tenham a penalidade de multa. Mas, lá, na nossa subsessão, até chamou a atenção nossa, que, apesar de ser online, pelo saudosismo do voto em urna, da cabine de votação, teve mais de 20 e poucos, 30 colegas, que compareceram lá, exerceram o seu direito de voto dentro da cabine de votação. E muitos não eram por dificuldade, era simplesmente por ter o ambiente da cabine de votação. Então, foi interessante nisso. Uma sensação diferente. Com certeza, com certeza. Aquela sensação de que você exerce plenamente o teu direito a voto no local onde você tem a sede da tua instituição. Isso. Somou quantos votos, doutor Dante? Tivemos a soma de mais de 80, quase 82% de pessoas. E o doutor Giovanni está com ele em mãos aí. Está com os números em mãos? Com os números em mãos. Poderia nos relatar aí, doutor Giovanni? Bom, na subsessão de Lagoa Vermelha para a chapa 10, Ademar e ouvintes, compareceram 188 colegas, teve 154 votos em favor da chapa 10, 29 votos em branco e 5 votos nulos. O percentual de votação da chapa 10 é 81,91%. Essa chapa 10 encabeçada pelo doutor Dante. Exatamente. Amém. O percentual de votos em branco e 5 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 votos em branco e 5